Você tem acompanhado aqui na Rede Super a turma do Balaio em situações, digamos, um pouco diferentes da que estamos acostumados a vê-los. Teve ogro virando intelectual. Isso não vai dar certo! Engraçadinho metido a ricaço. Teve também MC que virou cantor sertanejo. Como assim, Vux? É isso mesmo, produção? E aí, sou o Pedro Vux. Estou aqui convidando vocês para acompanhar o novo balaio. Tudo diferente, tudo novo, tudo mais lindo. Só que a essência continua a mesma, mano. A mesma rapaziada, todo mundo fazendo as mesmas coisas. E você está convidado para acompanhar aí todo sábado. Que seja boa nova para você sempre. E sabe também quem gravou? Minha parceira Creuzinha. Ficou maravilhosa, véi. Se liga aí como é que ela ficou. É, teve a Creuzinha em um dia de princesa. Aliás, que mané princesa que nada. Nossa Creuzinha se transformou em uma verdadeira rainha. Olha só. E quem diria, teve até o Dirvan virando homem sério. Empresário de sucesso e tudo. Fala moçada, tranquilo? Pois é, estou aqui dando continuidade nas gravações da nova chamada do balaio 2014. Pois é, estou aqui na Savas. Ó, estou aqui na pastelaria. Hoje rolou de tudo. Comi pastel, dancei, deitei na fonte. Fiz de tudo hoje, rapaz. Tudo para levar o melhor do balaio para vocês. Ó, e o balaio tem muitas novidades esse ano 2014, hein? Tamo junto. É isso aí. Em TV acontece cada coisa, né gente? Mas calma. Tudo isso foi para gravar a nova chamada do balaio. Ah, e não se preocupe. Porque a essência do programa continua a mesma. Em 2014, novos quadros, novas histórias. Mas com aquela pitada de humor que essa turma sabe fazer bem. Tchau. 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 Tchau.